Vou ali falar com o Prats agora, que vai comentar hoje com foco nos idosos. Os nossos idosos não andam muito bem assistidos por aqui no Brasil, né Prats? Não, historicamente. Há um canto gauchesco missioneiro que diz que velhice é um caos sério que a vida nos conta sem rir. Malumorado esse verso. A velhice, os adiantados da vida, pode ser um momento de quietude, deve ser, de paz, de alegrias, uma espécie de vamos reviver os melhores momentos e vamos viver os momentos. Não, não para o idoso brasileiro, que tem uma aposentadoria esqualida. Olha, os que chegam a ganhar R$ 2 mil por mês são bem poucos. Aí eu pego o jornal Estado de São Paulo de ontem, de ontem. Uma pesquisa, um estudo no Serasa. Serasa é uma instituição que cuida, faz avaliações do mercado, pessoas endividadas. Idoso socorre filho e engrossa lista de novos inadimplentes. E aí vem toda a história dos empréstimos consignados pedidos pelos idosos para socorrer filhos, netos, vírgula, mandriões, ordinários, safados e sem vergonhas. Vírgula, se este, vou colocar aqui, este empréstimo, este consignado, se for para ajudar a um neto, a um filho na UTI ou passando por graves dificuldades de saúde. Caso contrário, mas é exatamente o que não acontece, não é necessidade de saúde. Os idosos são chantageados, são pressionados a pegar o consignado, que tem um juro mais baixo, para o mandrião trocar de moto, trocar de carro, fazer viagens, comprar roupas, orgias conhecidas. Não tem cabimento. Que o vovô, que a vovó, que o papai, que a mamãe, nos adiantados da vida, estejam fazendo empréstimos não para as necessidades deles, eventuais, mas para ajudar os jovens que deviam estar no trabalho, ali, na batalha. E o endividamento é, no caso dos jovens, sempre, absolutamente sempre o resultado de um descontrole nos gastos. Porque o cara não pode gastar mais do que ganha, vírgula, salvó, se for por uma questão de saúde. Não é por questão de saúde. Isso tudo envolve educação. Desde cedo, o pai e a mãe educando os filhos para a decência, para que não cheguem nos adiantados da vida e façam chantagem emocionais com o pai, com a mãe, com o avô, com a avó. Então, se você está na faixa dos idosos, por favor, quando este mandrião, ele ou ela, aparecer, geralmente eles, geralmente eles, quando ele aparecer para... Ô, vô, ô, pai, pô, um consignado aí e tal, que vai ser uma miséria o dinheiro. Se o cara ganha dois mil de aposentadoria, bom, enfim, mande-o se coçar numa tuna. Ou então, mande vir a minha delegacia, na salinha dos fundos, fazer o pedido. Lá na sala... Zé, levanta o som. Levanta o som que os vizinhos não podem ouvir. O que eu vou dizer para ele e o que ele vai ouvir de mim. Mandrião ordinário, safado e sem vergonha, tu está pedindo empréstimo para o teu pai, para o teu avô, para os velhos, que não têm uma aposentadoria decente? Ordinário. Quantos e quantos me vendo agora? Vovô, vovó, não dêem dinheiro para esta gente. Não, gentalha.